E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você. E você agora pode postar os seus produtos no Mercado Livre quando quiser. Tô brincando, né? Não é exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo, mas é uma melhoria que vai ajudar bastante gente, principalmente na reputação. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, eu não sei se você já viu, né? Mas se você tá aí nos grupos de WhatsApp, você rolou. E inclusive, a gente tem um grupo do Telegram de novidades. E sabe por que eu tô falando isso nesse vídeo? Porque aí eu comprometo o meu marketing em colocar pra rodar esse plano de trazer as novidades pra vocês. Mas é um grupo onde a gente traz a novidade em tempo real do que acontece no e-commerce e marketplace, tá certo? Então é realmente pra trazer novidades pra vocês. Se você quiser entrar nesse grupo, tá aqui na descrição. Se você tiver vendo em alguma mídia como o Instagram que não tem a descrição com o link, vai no nosso destaque e clica lá pra participar do nosso grupo, tá? Mas o Mercado Livre liberou pra todas as categorias o prazo CD, que é o prazo de fabricação no termos dele, tá? Então hoje você consegue... A regra das 24 horas continua valendo, mas você consegue falar que você demora 3 dias pra produzir essa caneta. Só que deve ser usado com muita moderação, tá? A informação de prazo de fabricação, ela tira de você um pouco de relevância. Então sempre que alguém tiver vendendo uma caneta a pronta envio, ele vai aparecer na sua frente, tá? Se você colocou o prazo de fabricação. Só que é melhor colocar o prazo de fabricação do que perder a reputação. Então até rimou aí pra você não esquecer, porque isso facilita com que produtos que você quer testar, produtos que realmente às vezes você faz um cross-doc e precisa de um diazinho a mais, você consiga colocar pelo menos um dia pra poder postar daí em dois dias o seu produto. Se você quer entender se isso vai impactar, inserir essa informação no seu produto, faça uma busca e veja se os seus concorrentes utilizam o prazo de fabricação. Se eles não utilizam, provavelmente você vai impactar. Ale, o quanto vai impactar? Eu seria mentiroso se eu falasse algo pra você, porque isso saiu semana passada, então ninguém fez teste suficiente pra falar que as suas vendas vão parar 100%, tá? Mas com certeza, se eles vão dar preferência pra quem não coloca o prazo de CD, se ninguém tá usando o prazo de fabricação no caso da sua categoria, na sua busca ali, então você vai perder um pouquinho de relevância. Ale, mas o meu anúncio é o primeiro na busca e o que mais vende? Vai me impactar? Não sei. Tem que fazer o teste, tirar e colocar. Eu só não arriscaria no meu produto principal dentro da curva A, tá certo? Pra fazer essa execução é bem simples, você vai entrar no seu anúncio, vai lá em anúncios, né? Você vai entrar em um anúncio específico, na parte logística tem ali pra inserir e ele vai te dar o aviso de que você pode colocar até 45 dias de prazo de fabricação, mas quanto mais você colocar, mais exposição você vai perder, né? Então tome cuidado com isso, só que, como eu já falei, é melhor colocar um prazo ceder do que perder a sua reputação. E você não precisa ativar isso na sua linha toda, isso é pontual, produto a produto, tá certo? Use com sabedoria e comenta aí o que você achou sobre essa mudança no prazo de fabricação. Valeu!